Alô amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui nesse fantástico, espetacular Bodega do Sertão, cada vez melhor, fazendo 10 anos e vocês vão ver quanta coisa gostosa vai acontecer nesses 10 anos e nós vamos mostrar, porque vem muita coisa boa aí, muita festa diferente, muita coisa diferente nos próximos dias, vocês vão ver. Estou tendo um prazer enorme de receber aqui uma pessoa que há muito tempo a gente não conversa, pelo menos em público, ou seja, junto com vocês, que é o agora deputado Galba Novaes do PRB, Galba como vai, que prazer enorme receber você. Prazer meu, Geraldo, maior satisfação, isso emociona a gente, depois de tanto tempo que a gente não tem oportunidade de estar junto nesse bate-papo. Você nem era deputado? Nem era, exatamente. E agora nesse local aqui, maravilhoso, a Bodega, 10 anos, 10 anos é o número do meu partido, o PRB. Pois é, o 10 do PRB, exatamente. Quero parabenizar aqui. Aliás, simbólico esse 10 com você, não é? Exatamente. Terceira eleição que eu participo já, a quarta eleição que eu participo... Quarta, pra senador já foi 10. Pra senador. Foi? Que no caso de senador são 100, porque são 3 dito. Sim, sim, claro. Mas era em cima do 10. Nessa eleição, o meu número foi 10 mil. 10 mil. Todos, por exemplo, tem que ter o 10, se é 3 dito, 10 mais um são 100, se é deputado federal é mil, se é estadual 10 mil. É verdade, é verdade. Então, na realidade, é um partido novo, um partido só tem 10 anos de existência. A gente está fazendo justamente agora em agosto a comemoração dos 10 anos de fundação do PRB. Então, esse 10 está danado. 10 está danado. Isso, será que tem alguma premonição em cima desse 10 agora, fazendo aniversário agora, com essa questão todinha que vem acontecendo, não só no nosso país, mas no município, no estado, de um modo geral. Como é que você está olhando e vendo as características novas da política brasileira? Geraldo, a gente tem acompanhado aí, um pouco preocupado, porque, na realidade, o Brasil ele vinha numa aceleração de crescimento muito grande e agora deu uma estacionada. As dificuldades que a gente sabe que o mundo inteiro está passando. Com certeza. Isso não poderia ser diferente, deixando atingir também os países sul-americanos, países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, a gente se preocupa, mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira e o povo trabalhador brasileiro e a classe política também que está renovando. Renovando, quando eu digo, não é renovando só de pessoas, mas de ideias. De ideias. E precisa isso. Precisa, precisa. Então, isso eu acredito que isso vai ainda, vamos superar essa fase difícil que está passando e a gente vai inovando, como eu disse, renovando e inovando, a gente ter um futuro, com fé em Deus, muito bom para essa juventude, para essa criança. Engraçado, Galbo, você falar em renovação e inovação. Eu sempre reputei você como uma pessoa renovadora dentro da política. Uma pessoa, pelo menos, com vontade de renovar. Às vezes, sem a possibilidade de fazê-lo, mas com vontade de, não tenho a menor dúvida, de renovar. E você agora, pela primeira vez, você exerce o mandato de deputado estadual. Foi vereador, não sei por quantas vezes. Quatro. Quatro vezes. Foi presidente da Câmara Municipal. Polêmico, inclusive, como presidente da Câmara. E entra numa Assembleia Legislativa cercada de pechas por todos os lados. Não você, mas a Assembleia. Então, eu pergunto a você, como é esse poder de renovação e inovação de alguém que nunca foi deputado ao entrar numa Assembleia que tenha esse tipo de pecha? Olha, eu até espero que daqui para frente, assim, com o passar do tempo, a gente possa até ver um outro conceito da Assembleia. Ok, é importante. Porque a Assembleia Legislativa é muito atrasada, muito ditatorial, muito prepotente. Principalmente com as pessoas, assim, que estão acostumadas, assim, com o regimento antigo que tem aquela Assembleia, atrasado. Eu vim de uma casa, de uma casa de renovação. A Câmara de Vereadores de Maceió foi o primeiro poder legislativo no país. Nós temos 5.464 municípios no Brasil. A primeira Câmara que fez votação aberta em todos os projetos foi a Câmara de Vereadores com o projeto em minha autoria. É verdade, é verdade. Eu trouxe para a Câmara Municipal do Maceió. Veja como a gente inovou muito lá. Claro, quando eu digo que eu trouxe, porque eu estava sob o comando na presidência, mas não poderia ser, conseguir tudo isso se não fosse a participação do colega. Com certeza. É um colegiado, né? Com certeza. Você tem que contar com o apoio dos colegas. É. Mas eu trouxe a primeira TV Câmara digital do país, né? A TV Senado para a Câmara de Vereadores. Terminou perdendo para o Tribunal de Contas agora. Que eu estou tendo a honra de fazer. Você está tendo a honra, graças a Deus. De criá-la agora. E até vi o projeto que vocês vão também fazer parcerias, né? Não, não, já, inclusive, já conversamos com o Kelma e sem dúvida alguma que a parceria com a Câmara não pode deixar de existir. É, e o presidente Kelma está, assim, fazendo uma excelente administração. É verdade. Muito aberto, né? É inovador também. É verdade. Como vai haver a parceria também com a Assembleia Legislativa. Exatamente, é muito importante. Então, nós trouxemos essa TV Câmara. Nós acabamos com a votação secreta, como eu falei. Nós transformamos os salários em subsídios. Nós criamos a lei do 13º salário no dia do aniversário do servidor. Nós conseguimos devolver ao município de Maceió quase 8 milhões de reais em dinheiro. Porque quando a gente, toda vez que a gente fala devolver, as pessoas pensam que é papel, que é rubrica. Não, foi dinheiro que estava no caixa da Câmara e eu, em dois anos, consegui economizar e nós devolvemos. Esse dinheiro foi investido em muitas obras, inclusive na parte alta da cidade, lá no tabuleiro, com calçamento de mais de 95 ruas, calçamento e pavimentação. Então, a Câmara avançou muito. Você veja uma Câmara de Vereadores que até as eleições das comissões foi feita eleição direta. Então, criamos muitas leis. A lei que proíbe venda de bebidas alcoólicas e cigarros menores de 18 anos. A lei que obriga os bancos a colocar aqueles painéis opacos. Tudo de minha autoria. Aquilo foi fantástico. Que aquelas assaltas saíram de banco. Exatamente. Teve um jornalista que foi assassinado da tribuna de Alagoas ao sair do banco. Porque a pessoa estava vendo o que ele estava praticando. Com esses painéis opacos agora, você é atendido no banco e ninguém está vendo. Você não sabe se está pagando, se está recebendo. Isso foi muito bom. Então, fizemos a lei dos taxistas, carro branco, quatro portas. Proibir por 10 anos novas concessões. Hoje, um taxista em Maceió tem uma permissão que vale quase 100 mil reais. E hoje passa de pai para filho. Exatamente. E no dia 15 agora, o prefeito Rui Palmeira está assinando o decreto. Porque foi uma regulamentação a nível nacional, mas foi uma lei a nível nacional, mas tem que ser regulamentada no município. Então, vai ser regulamentada. Então, foram muitos avanços. A Câmara Municipal, eu digo a você com toda a seriedade. Quem exerceu o mandato eletivo, quem exerceu o mandato majoritário, se não passou pelo Parlamento Mirim, não aprendeu muita coisa. Porque todos os problemas, Geraldo, eles estão no município. É a educação, é a saúde, é a mobilidade urbana, é a segurança pública, é um programa de geração de emprego e renda, é iluminação, é a escola, é a educação. Então, tudo, a política é local. E quem é que está mais próximo da sociedade, se não o vereador? Exatamente. E o acesso da sociedade é muito fácil, é o vereador, não é? Exatamente. A gente mora no bairro, a maioria tem aquela facilidade de interação. Você falou agora, por exemplo, do taxista. Quem mais tem prestígio com os taxistas do que você teve? Eu tive a oportunidade, a oportunidade de poder ajudá-los. Eu criei o dia do taxista, que é dia 28 de agosto, eu fiz a lei das transferências para as viúvas dos taxistas, eu fiz a lei do carro branco quatro portas, eu fiz a lei dos estacionamentos em todos os eventos públicos, tem que ter espaço para 20 táxis, eu regulamentei a propaganda nos táxis, entendeu? Então, foram muitas leis, junto com o nosso presidente Bira. Então, isso nos deu essa oportunidade. A gente chega na Assembleia Legislativa e encontra. Aqui eu não estou fazendo uma crítica destrutiva, eu quero fazer uma crítica construtiva até para melhorar. Mas, enquanto um regimento muito arcaico, ditatorial, presidencialista demais, a gente já vive o regime. As pessoas lá, assim, não têm a vontade, não é a vontade, não tem, não sei nem colocar, uma forma de dizer bem assim, vamos discutir o projeto tal. A Assembleia hoje, ela vive mais de apreciar projeto executivo e discutir temas, tanto é que a sessão dela é tão rápida, você tem uma hora para chamada, leitura da ata, aprovação da ata e para os deputados falar. Foi isso que eu escutei na Câmara, nós tínhamos duas horas só para o deputado falar, que é o parlamento. Parlar é falar. Então, lá no local das discussões, o parlamento, ele é a instituição mais representativa de uma sociedade. Enquanto você tem no executivo, por exemplo, o governador em eleição, com quantos porcento? Com 50, com 60, com 70, 30 votou contra, 40 votou contra. O parlamento não. Então, todas as filosofias, tendências políticas, partidárias, facções, todas estão representadas no parlamento. Então, uma sociedade, ela está totalmente representada no parlamento. Você tem centro-esquerda, centro-direita, isso que é radical. Mas você considera isso o quê? Um status quo que já vem de muitos anos e que ninguém mexe? Um receio em mexer? Ou interesses pessoais para não mexer? Rapaz, eu acho que se criou essa cultura dentro da Assembleia Legislativa, sabe? Assim, de um poder muito poderoso, um poder com imunidade. Por exemplo, quando se fala em imunidade, eu quero, eu defendo imunidade de palavras. Eu quero que o que eu falar, eu possa defender em qualquer canto, sem que ninguém me interpele. Claro, claro. Mas eu não defendo imunidade para cometer qualquer ato que estejam indo de encontro. Criminoso, exatamente. Criminoso, então, eu sou contra essa questão de imunidade, de voto secreto, entendeu? De uma série de coisas que tem lá e que estou tentando mudar. Eu dei entrada em 35 projetos, inclusive proibindo a reeleição da mesa diretora. Mudando a data, você imagina o que é você ter uma eleição agora no dia 1º de fevereiro, no dia 26 de abril, agora que já passou, já era a reeleição da mesa diretora. Já era a reeleição, exatamente. É um absurdo. Foi quando eu fiz um requerimento perguntando se ia acontecer a reeleição e ela não aconteceu. Ontem também eu interpelei em relação a isso. Hoje, com a decisão da justiça de que o voto fosse aberto, foi, infelizmente, abruptamente, a mesa diretora da Assembleia, numa posição de encerrar a sessão sem nem dar satisfação os deputados. Hoje, no dia de hoje. Para que não houvesse uma eleição aberta. Para que não houvesse uma eleição aberta. Para mim não vai mudar nada, porque eu vou continuar votando aberto. Desde o primeiro momento que eu estou na Assembleia Legislativa, eu estou votando aberto. Ontem, quando eu votei nos vetos, eu mostrei meu voto. Porque é o seguinte, Geraldo, a sociedade, mesmo que eu contrarie a vontade de alguns, eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Eu tenho que defender aquilo que eu acho melhor para a mesma. Porque, às vezes, até você, numa discussão, você tem, no nosso país, tem muita coisa do modismo. Sem dúvida. De você dizer, por exemplo, um tema que está agora em evidência. Redução na maioridade penal. 87% da população concorda e eu discordo. Eu estou nos 13% que discordam. Daí você pergunta, por quê? Se nós tivéssemos num programa de ressocialização, eu seria a favor da redução da maioridade. Agora, como é que eu vou admitir colocar um jovem de 16, 17 anos no meio de bandido pegado em crime? Um corpo em gênero, número e grau com você. Exatamente. Então, a própria Alemanha que tem o programa... Agora, só a favor de 12 anos ir para a cadeia. Se houvesse... Se houvesse a sóciação. Como nos Estados Unidos acontece isso. Exatamente. A Alemanha, ela é reduzida. Depois que viu que aqui o jovem estava saindo pior do que entrou, aí ela voltou novamente. Exatamente. Acabou com a redução. Exatamente. Então... Mas qual é aquela mania de querer tomar determinadas atitudes sem preparar atitude? Sem preparar atitude, exatamente. Você tem que preparar atitude. Não é assim. Se você visitar, como eu visitei, muitos presídios do estado de Alagoas, que eu tenho uma relação muito grande com o superintendente, penitenciário e com o secretário de Ressocialização. Se você visitar e ver o que é que existe ali, se você botar um jovem, o jovem vai sair pegadinho em crime. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Você vai botar um jovem lá que pecou, que errou, que cometeu um crime, aí você vai botar para Ressocializar. Porque qual é o objetivo de você tirar a liberdade indivídua da pessoa? Você vai pagar pelaquele crime, se arrepender, eu vou Ressocializar. Fazer um trabalho psicológico, profissionalizar. Então, não existe. Aí você vai botar... Existe um núcleo de Ressocialização aqui, que eu até fiz um programa lá dentro, que eu acho até um bom exemplo. Onde tem, inclusive, indústrias ali dentro, onde eles trabalham, etc. Acho que você conhece isso. Mas para muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Não é o caso. Não resolve o problema do estado. Então, por isso que eu sou contentei. Então, eu defendi esse tema, porque eu acredito. E as pessoas com quem eu tenho conversado, aí dizem, ah, então é assim. Claro, você vai pegar um jovem, por exemplo, um filho nosso que cometeu um crime, você vai botar no meio de bandido, de traficante, de homicídio, de latrocinista. Vai colocá-lo numa escola de crime. Na escola de crime. Na escola de crime, não de Ressocialização. É verdade. Então, é muito falho, muito precário. Agora eu indico uma coisa. Galba, com esse relato que você faz, eu tinha certeza que você faria um relato semelhante. Como é que você se sente como gente, como homem, como cidadão? Como um cara que tem brigado tanto, politicamente falando, em querer fazer determinadas coisas dentro da Assembleia e sentir que não pode, sentir que está de mãos atadas. Ou se pode, vai ser uma revolução. É decepção total. Eu ouvia de alguns deputados que exerceram mandato, alguns que não estão mais na Assembleia, que não queria mais nunca, se tivesse oportunidade de pleitear um cargo eletivo, a Assembleia Legislativa estava fora do Estado. Eu estou há dois meses e estou sentindo isso na pele, não sei se vou mudar. De não, por exemplo, dizer assim, não. Esse é um mandato que é único. Porque é muita decepção. Você, quando quer qualquer avanço, sabe o que as pessoas dizem assim? Ah, estão querendo fazer média, estão querendo fazer demagogia, estão querendo fazer média com a imprensa. Quer dizer que eu pensar do lado do bem ou do bom, eu tenho a ideia avançada da demagogia. Aí, como eu estou fazendo demagogia na votação aberta se há quatro anos eu apresentei um projeto e a lei na Câmara de Vereadores? Claro. Então, há quatro anos eu já fiz isso. Claro, claro. Era o que eu pensava. E qual o constrangimento que a Câmara de Vereadores ou os vereadores estão passando em votar abertamente como é votado? Lá o Kelman foi eleito com a votação aberta. Você vota em quem? Eu voto no Kelman Vieira. Eu voto no Kelman. Então, que coisa boa. Ele sabe quem votou, ele não votou. E quem não votou nele é porque ele discordava e tinha outra pretensão. E tinha o direito de discordar. Exatamente, democracia. Exatamente. Então, a nossa Assembleia Legislativa, lamentavelmente, não pratica democracia. Como deveria ser, como manda o figurino. Não, de forma nenhuma. E espero que a gente tenha a oportunidade de ir mudando aos poucos. Paulatinamente, a gente vai conseguindo os avanços. Aí eu quero chegar aí nesse ponto já, já, logo depois dos comerciais. Lembrando a vocês do César Senai, do Sebrae, do Iofal, Instituto Oftalmológico de Alagoas, do Bife, da Isabel Pinheiro, aqui do nosso querido Budega do Sertão, do restaurante Filé do Zezé e do Jaraguá Tênis Clube. Voltando já.